Olha só, em determinadas situações eu me vejo no dever de trazer verdades inconvenientes mesmo que os fabricantes de tecnologia fiquem putos comigo. Já que esses mesmos fabricantes não contam tudo o que você precisa ou merece saber sobre os dispositivos que chegam ao mercado. Afinal de contas, todo mundo quer um smartphone com uma bateria que vai durar muito mais do que um dia longe da tomada. Quanto mais tempo no dispositivo para mandar mensagens no WhatsApp e assistir filmes e séries na Netflix, melhor. Porém, existem alguns dispositivos que prometem uma autonomia de bateria de até uma semana de uso ou mais, mas não revelam o preço que você vai ter que pagar para receber toda essa autonomia. E quando eu falo de preço, eu não estou falando exatamente dos milhares de reais que normalmente pagamos por esse tipo de telefone. E já que eu estou aqui para deixar tudo mais claro para quem não tem todas as informações pertinentes sobre o assunto, esse vídeo vai falar das desvantagens em ter um smartphone com mais de 20 mil miliampéres de bateria, ou como eu gosto de dizer, uma bateria externa com participação especial de smartphone. Sim, é real, esses dispositivos existem e você pode comprar a qualquer momento. Os fabricantes de smartphones sabem muito bem que uma das principais prioridades dos usuários é uma longa autonomia de bateria nos dispositivos. Para algumas pessoas, essa é uma necessidade real, prática e imediata, pois o telefone precisa ter fôlego para funcionar durante um dia inteiro de atividades. Sim, principalmente as pessoas que dependem do telefone para ganhar dinheiro, que não são aquelas pessoas que têm uma tomada por perto e que podem eventualmente carregar o caríssimo iPhone que não aguenta um dia de bateria. Por isso, alguns fabricantes de smartphones acabam lançando modelos com números superlativos para o item bateria. Em alguns casos, testemunhamos a chegada ao mercado de telefones com 10 mil, 15 mil, 20 mil miliampéres ou mais, como em breve eu vou citar aqui neste canal do YouTube. Em todos os casos, a promessa é exatamente a mesma. Você certamente vai usar esse telefone por mais de um dia longe da tomada e, em alguns casos recentes, mais de uma semana longe da tomada. São modelos muito específicos que recebem essa quantidade enorme de bateria e nenhum dispositivo é lançado por um fabricante tradicional no mercado de smartphones ou uma das grandes marcas que temos no mercado. As marcas mais populares ou consagradas no setor de telefonia móvel sequer chegam perto de se atrever a lançar uma autêntica powerbank em forma de telefone. Esse tipo de anormalidade em forma de telefone móvel é mais comum nos fabricantes chineses mais desconhecidos do grande público ou de marcas alternativas que você nunca ouviu falar. E isso pode ser tão perigoso ou problemático quanto oferecer dinheiro emprestado para alguém que você conheceu no meio da rua de forma totalmente aleatória e se tornou seu melhor amigo na vida em menos de 15 minutos. Tá, eu tô exagerando na metáfora, mas é mais ou menos isso. Eu vejo as pessoas confiarem nas marcas desconhecidas que oferecem telefones com 20 mil miliampéres sem pesquisar histórico, sem pesquisar feedback de usuários, sem se preocupar em ler melhor as especificações técnicas porque às vezes o telefone oferece uma bateria enorme, mas um processador bem mequetrefe e aí você não consegue obter uma grande experiência de uso com um dispositivo como esse. A grande maioria dos smartphones comercializados no mercado contam hoje com pelo menos 4.500 miliampéres de bateria e eu me arrisco a dizer que hoje, no mundo perfeito, você tem que ter no mínimo um telefone com 5.000 miliampéres de bateria, principalmente quanto as especificações técnicas são mais robustas. Alguns smartphones gaming ou telefones de entrada em linha média que se propõem a entregar mais de um dia de uso longe da tomada podem até receber eventualmente 6.000 miliampéres de bateria, mas os números não passam disso para a grande maioria dos modelos comercializados. Em todos os casos, os telefones podem alcançar entre um dia e um dia e meio de uso longe da tomada, o que já é algo excelente para a telefonia móvel atual. Porém, existem modelos que desafiam toda a lógica e o bom senso na autonomia de uso e até mesmo no design, porque afinal de contas, essas pessoas que vão comprar um smartphone com 22.000 miliampéres de bateria, não vão comprar um telefone, vão comprar uma arma para matar o indivíduo, porque não é um celular, é um verdadeiro tijolo que você carrega e que se você jogar esse telefone na cabeça de alguém, você pode levar alguém a óbito. É o caso do Dolce V-Max, ele conta com uma bateria gigantesca de nada menos que 22.000 miliampéres. O modelo promete uma autonomia de uso de até uma semana longe da tomada, dependendo da forma como você usa o dispositivo. Um grande conveniente em contar com um telefone como esse, além de ser obrigada a levar uma powerbank no bolso o tempo todo e tentar explicar para as mulheres que você não é um parado, é o seu carregador com uma velocidade de apenas 33 watts, o que fará com que você gaste um tempo enorme na tentativa de carregar o dispositivo por completo. E quanto às especificações do modelo, eu acho importante ressaltar que, no caso do Dolce V-Max, ele até que é um smartphone que entrega um pouco mais do que aqueles modelos mais fraquinhos. Ele conta com um processador MediaTek Dimensity 1080 que é muito competente, trabalhando com 12 GB de RAM, que pode virar até 20 GB com um sistema de virtualização de memória, 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1, o que deve entregar um desempenho melhor do que vários modelos concorrentes dentro desse seu segmento de telefones com bateria de YouTube, tela IPS Full HD Plus de 6.58 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, câmera tripla com sensor principal de 108 megapixels, classificação de segurança IP68 e 69, além da resistência para água e poeira da certificação militar 1000 STD810H. Ou seja, além de ter uma enorme bateria, ele é um telefone bem robusto para aquelas pessoas mais aventureiras que, no lugar de passar o final de semana assistindo Netflix ou assistindo o futebol americano, como eu faço, gostam de fazer trilhas, caminhadas, sabe, ir para as montanhas, escalar montes, enfim, essas pessoas com um estilo de vida saudável que definitivamente eu não tenho. E eu respeito essas pessoas, né, mas pelo amor de Deus, me deixem em paz no dia do Super Bowl, tá? Tudo que eu quero é ficar em casa comendo um monte de comida gordurosa, frango frito com um refrigerante e assistiu Patrick Mahomes dar um show com apenas uma perna, vencendo o segundo título da NFL. Muito bem, chegou a hora de apresentar os pontos negativos em adquirir um smartphone como esse. Para começar, ele é grande e pesado, o que pode ser extremamente desconfortável para carregar quase meio quilo de telefone no bolso da calça. Isso vai totalmente contra o conceito de mobilidade que um smartphone deve ter. Além disso, o dispositivo é de uma marca menor e menos conhecida, o que complica as coisas na hora de obter suporte nas atualizações e na assistência técnica em caso de problemas mais sérios. Ou seja, você pode ser abandonado à beira do caminho sem receber novas versões do Android e ter muitas dificuldades para mandar o telefone no conserto caso você deixa o dispositivo cair de um prédio de, sei lá, 30 andares e ele se espatifar no chão. Porque acredito que só nessa situação que o telefone vai quebrar mesmo. Por fim, suas câmeras devem ficar abaixo do esperado, o que é algo normal para um telefone com suas características. Mesmo que no caso do Dolce V Max ele conte com um sensor de 108 megapixels. E aqui eu vou repetir meu mantra. Número de megapixels no sensor de câmera não significa nada quando o seu processador pode apresentar algumas dificuldades para trabalhar com tanta informação de imagem e processar as fotos e vídeos de forma adequada. Sem falar que a qualidade geral do dispositivo pode decepcionar quando você olhar para alguns detalhes. Por isso, pense algumas vezes antes de investir o seu duro dinheiro em um telefone com bateria tão exagerada. Se pergunte se você realmente precisa de um dispositivo como esse para chamar de seu. exemplo, às vezes na vida menos é mais. E este é bem o caso onde essa regra se aplica de forma quase perfeita. E com essa frase de reflexão eu encerro esse vídeo convidando você a se inscrever nesse canal se você gostou do conteúdo que viu até aqui, dando like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhando esse vídeo com amigos e familiares e visitando o Target HD.net, um blog especializado nos principais assuntos de tecnologia do Brasil e no mundo. Vale a pena seguir o blog nas redes sociais. A gente está no Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, para você consumir conteúdos exclusivos e ficar sabendo das notificações dos novos posts e novos vídeos. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais é só me procurar no arroba oeduardomoreira em todas elas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.